DINHADAS RELUÇÃO DINHADAS RELUÇÃO Simbora vem pra cá, teu jingado tá causando, espregando e rebolando Conquistou meu coração, tá de bobeira aí A galera tá no clima e todo mundo se agita Simbora vem pra cá, teu jingado tá causando, espregando e rebolando Conquistou meu coração, tá de bobeira aí A galera tá no clima e todo mundo se agita No teu gingado e sedução No teu gingado e sedução Ah, 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 ah Teu gingado é pura adrenalina que me leva ao delírio Tá querendo só me provocar Eu tô sentindo meu coração palpitar Para de me atiçar Tô dando em cima, tô no clima Te injeto dopamina, tô querendo é te conquistar Deixa eu falar, vem pro lado de cá Deixa eu falar, simbora, pro lado de cá Simbora, vem pra cá Teu gingado tá causando, estregando e rebolando Conquistou meu coração, tá de bobeira aí A galera tá no clima e todo mundo se agita Simbora, vem pra cá Teu gingado tá causando, estregando e rebolando Conquistou meu coração Tá de bobeira aí A galera tá no clima e todo mundo se agita No teu gingado e sedução No teu gingado e sedução Ah, 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 ah Simbora vem pra cá Simbora vem pra cá O engenhado tá causando, espera no revés Não conquistou meu coração Simbora vem pra cá O engenhado tá causando, espera no revés Não conquistou meu coração Simbora vem pra cá Tchau.